ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Jovem desaparecido é encontrada pela família depois de reportagem exibida aqui no Jornal em Tempo. Homem é preso com fuzis na Zona Norte de Manaus. Para a polícia, as armas seriam usadas para ações de fuga de presos. Pescador mata a mulher grávida de três meses com tiros de espingarda no município de Inhamundá. Junho é o mês das festas típicas e além dos arraiais espalhados pela cidade, a venda de produtos juninos aquece o comércio. E o mês também é de boi bumbá. Em Parintins, os trabalhos para a apresentação dos bois estão a todo vapor. Hoje, a imigração japonesa no Brasil faz 108 anos. Aqui no Amazonas, os primeiros imigrantes chegaram em 1929. Hoje, a gente conta um pouco da história da comunidade nipônica aqui no Estado. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Ontem a gente mostrou aqui no Jornal em Tempo uma reportagem sobre os casos de pessoas desaparecidas. Hoje, através da nossa matéria, Kelly Dagmar foi encontrada. Ontem no Jornal em Tempo, você viu a reportagem sobre o desaparecimento de Kelly Dagmar, de 24 anos. Ela estava sumida desde o dia 8 de junho. O pai, seu Raimundo, já havia procurado em todo lugar. E foi através da nossa reportagem e dos olhos atentos da dona Mari Valda que ela conseguiu reconhecer a filha do seu Raimundo, enquanto assistia a matéria. Ele apresentou a foto dela de frente, aí eu olhei bem, bem mesmo. Aí eu fiquei olhando, aí ele tornou a apresentar de novo. Aí foi na segunda fecha que eu reconheci bem. Aí ele deu o nome dela todo. Quando ele deu o nome dela, foi aí que caiu a fecha mesmo, que eu vi que era ela mesma. O nome dela é Kelly mesmo. Quem achou a Kelly foi o Jarlison. Ele andava à noite pela rua, quando o encontrou ela dormindo na frente desta igreja. Chovia muito. Foi então que ele decidiu ajudar. Foi então que o Jarlison trouxe a Kelly aqui para a casa dele, no Beco Beija-Flor, no Jorge Teixeira. Aqui ela ficou 10 dias. Foi alimentada, bem cuidada, vestida. Só que há um problema. Ela possui distúrbios mentais e ainda está confusa. Eu perguntava dela, falava que morava no 40. Aí depois ela disse que morava aqui no Jorge Teixeira. Depois falava que jogava para a cachoeirinha. Aí eu fiquei com cruz, eu fiquei, meu Deus, e agora eu vou levar para onde? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter o meu dia a dia de trabalho. Ela não falou muito, mas sabia que algo iria acontecer. Depois de conversar um pouco, a Kelly aceitou ir embora e levamos ela até a casa onde mora com o pai. Na hora da chegada, o coração apertou. De longe, o seu Raimundo viu a filha e os olhos se encheram de lágrimas. Como a Kelly ainda estava confusa, estranhou um pouco. Mas logo reconheceu a família. Muita alegria que eu tive ela de volta. Porque só tenho que agradecer primeiramente a Deus, depois a vocês, pelo trabalho de vocês. Agradeço muito que vocês foram os heróis. Encontrar minha filha, correr agora atrás do remédio dela, para ela continuar a tomar o remédio dela. É o nosso dever como imprensa produzir matérias que prestem serviço, que ajudem. E tomara que mais pessoas possam ter essa chance de reencontrar quem se ama tanto. Um homem foi preso com dois fuzis na zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, as armas seriam usadas para ajudar na fuga de detentos. Adonis Ferreira, de 37 anos, é enfermeiro, pré-candidato a vereador e primo do prefeito de Santo Antônio do Içá. Ele foi preso na cidade nova, zona norte de Manaus, com dois fuzis e munições. Segundo a polícia, as investigações começaram quando o secretário de administração penitenciária foi ameaçado de morte. Os investigadores receberam uma denúncia de que o crime organizado estaria em busca de fuzis na fronteira para desestabilizar o sistema. A investigação, todo esse trabalho que fez chegar até essas armas, ele já teve início há uns dois meses. Quando tivemos as primeiras informações a respeito de possíveis resgates de presos. Ele negou que iria soltar presos na capital e disse em depoimento que iria tentar legalizar e que coleciona armas. Entraremos em contato com o Comando Geral do Exército e a Polícia Federal, tendo em vista que essas armas de grosso calibre podem fazer parte desse tráfico internacional, que entram pelas fronteiras a todo dia e colocando em risco a vida de policiais. Segundo a polícia, Adonis Ferreira comprou os fuzis de um colombiano em Santo Antônio do Içá e trouxe para Manaus. Em Nhamundá, no interior do estado, um homem matou com uma espingarda uma jovem grávida de três meses. O crime aconteceu na comunidade da Galileia, distante cerca de três horas da sede do município de Nhamundá, no extremo Amazonas. O acusado é o pescador Israel Pantosa de Souza, 23 anos, conhecido como Jó. Ele matou, com um tiro de espigarda calibre 20, a dona de casa, Francilene Martins Almeida, 20 anos, grávida de três meses. Jó foi preso no princípio da tarde de ontem, sexta-feira, por uma equipe da polícia de Nhamundá, ao comando do delegado Reinaldo Figueira, que, por telefone, nos deu detalhes da operação. Ele já estava lá na casa dele, já tinha passado o efeito do álcool da noite toda que eles estavam bebendo, e ele não esbanjou reação. Nós efetuamos a prisão dele no momento, logo que de imediato ele confessou o crime, que atirou com uma espingarda calibre 20, e nós fizemos com que ele nos informasse onde estava localizada a espingarda. Segundo o delegado de Nhamundá, Reinaldo Figueira, as buscas para prender a segunda pessoa envolvida neste homicídio estão tendo prosseguimento. Ele disse que as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estão realizando operações na zona rural do município. Há poucas horas da chegada da Tocha Olímpica a Manaus, os 171 condutores recebem as últimas instruções para os 35 quilômetros de revezamento aqui na capital. Gustavo Santos não obteve índice para competir nas Olimpíadas, mas ficou feliz em saber que deve conduzir a tocha durante a passagem por Manaus. Um momento de alegria, pois fiquei fora dos jogos, mas recebi uma notícia que me botou para cima de novo, que eu ia fazer parte do revezamento da Tocha Olímpica. Celdo Braga, músico e poeta, também vai conduzir o símbolo olímpico. Primeiro, uma satisfação muito especial de poder ser um elo desse movimento nacional e internacional que liga essa referência das Olimpíadas desde a sua nascente até a Foz. Ao todo, 170 condutores vão participar do revezamento da Tocha Olímpica aqui em Manaus. Um sonho, não só para mim, mas para as crianças que treinam comigo, que me acompanham há 10 anos. Então, essa semana está sendo uma emoção para eles e muita ansiedade. A Tocha Olímpica já passou por 151 cidades e hoje ela se despede de Roraima. Em visita a Manaus, o ministro Gilberto Kassab se compromete a estreitar laços entre o Centro de Biotecnologia da Amazônia com o governo federal. A visita ao Centro de Biotecnologia da Amazônia fez parte da agenda de reconhecimento do ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicação. Kassab se reuniu com a diretoria da instituição e conheceu os laboratórios do Centro de Pesquisas. Ele se comprometeu em estreitar os laços com o órgão e integrar ações que possam ajudar no avanço das pesquisas. Com o objetivo de nos colocar à disposição para apoiar os projetos, de procurar dinamizar alguns que requerem mais recursos e vamos trabalhar para que tenham e com isso a sua implantação sejam aceleradas. Desde o fim do convênio com a SUFRAMA, o centro tem passado por dificuldades em conseguir manter os recursos para financiar as pesquisas. O que pode ser feito pelo Centro de Biotecnologia é para que nós possamos fortalecer aquilo que tem sido produzido aqui, que é o conhecimento, a base da biodiversidade da Amazônia e transformar em produtos, para que nós possamos trazer e engrandecer ainda mais a região com esses produtos. E ainda hoje o ministro deve visitar o Instituto Malmirauá, em Tefé. Daqui a pouco, em Parintins, costureiras se apressam para terminar fantasias dos bois bombais. É já já!